Esse aqui é o Wi-Fi Mesh 3 modelo AX3000, ele é o sucessor do Wi-Fi Mesh que a Huawei lançou por aqui alguns anos atrás. Ele vem na caixa nesse kit com duas unidades e vem também com duas fontes de energia e um cabo de rede para você plugar do modem até a unidade que vai servir como roteador principal da sua casa. Ele promete criar redes em Wi-Fi 6 com suporte a até 250 dispositivos conectados e como vocês podem ver, o design da geração passada para a atual é um pouquinho menor e um pouquinho menos cilíndrico, mais achatado, mais discreto para quem preferir. Eu comparei a velocidade dos dois modelos começando pelo modelo antigo na unidade central aqui em casa e aí o Wi-Fi Mesh original da Huawei teve esse resultado. Depois eu fui na unidade secundária que fica lá no meu quarto nos fundos e aí como vocês podem ver os resultados deram uma caidinha. Quando eu instalei o modelo novo no ponto principal o resultado até deu uma caidinha, mas no quarto ele deu uma boa melhorada. O pacote com as duas torres sai por R$ 1.300 e tem várias funções no app, diz o que você achou.